E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez é um vídeo muito, mas muito interessante porque muitas pessoas não conhecem esse recurso, ou pelo menos nunca se atentaram para poder observar, que é em relação a como ativar e traduzir as legendas de um vídeo que você encontrou no YouTube. Primeiro, se você está assistindo algum vídeo no YouTube, que por um acaso caiu em um vídeo em outra língua, e você não consegue entender nada, mas gostaria muito de ver esse vídeo porque vai te ajudar muito, então basta você fazer esse método. Se o vídeo tem essa caixinha branca, ou então tem anotado ali C e o C, que é Closed Caption, Então você pode clicar nesta opção que vai aparecer as legendas do vídeo. Habilitando essas legendas, se a pessoa disponibilizou para a comunidade, basta você vir aqui nesta opção da engrenagem, vir aqui na opção de legendas C e C, basta você clicar aqui onde está mostrando o idioma, pode estar em qualquer idioma pessoal, e se essa opção está ativada, você pode traduzir essas legendas. Então eu vou colocar aqui em português, e aparece aqui a legenda correta, do jeito que precisa ser visualizado, do jeito que você consegue entender. Muito simples, se você não quiser que ela apareça, basta você clicar aqui para ela não aparecer mais, e se você quiser que ela apareça novamente, ela vai aparecer. Ou seja, todo vídeo agora tem a legenda toda em português. Isso vale para qualquer vídeo que tem esta opção aqui, mostrando para você. Se não tem essa opção, não tem como você ativar essas legendas, a não ser que o proprietário do vídeo coloque e disponibilize essas legendas para a comunidade. Outra coisa muito importante é que na maioria das vezes, essas legendas não estão 100% corretas, porque foi o áudio capturado da voz da pessoa, e o YouTube traduziu elas colocando a legenda automaticamente. Mas, ainda o algoritmo do YouTube não entende 100% esse áudio, e ainda tem alguns erros, mas, com certeza, você ativando esse recurso e traduzindo as legendas, já vai ajudar você a não ficar totalmente perdido. No mais, pessoal, era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham gostado. E vocês, pessoal, vocês fazem uso dessas legendas? Vocês utilizam quando encontram algum outro vídeo internacional que vocês querem, porque querem assistir aquele vídeo, saber o que a pessoa está falando, e tem esse recurso ativado? Ou vocês ainda não tinham nem visto esse recurso? Então, comente aqui abaixo, me fale o que vocês acharam desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E muito obrigado, pessoal. Valeu, até mais, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.